Neste ponto da estrada, terra mais firme e compactada. Mais adiante, muita lama e alguns buracos. Esta parte melhor está em teste após ter o solo preparado por uma empresa particular em janeiro deste ano. A promessa é de que este tipo de asfalto, usando a própria terra da estrada, seja mais durável e seis vezes mais barato do que o asfalto tradicional. No momento ainda está bom, né? Agora a chuva está começando a dar um barrinho, começando a aparecer uns buraquinhos, mas em vista do que estava, ainda está 100%. Neuro de maqui, aqui não tinha jeito de transitar mesmo não, sabe? O asfalto foi colocado em 300 metros dessa estrada que dá acesso à comunidade Mato Seco, em Bom Despacho. Prefeitos de seis cidades de Minas foram convidados para acompanhar o início da pavimentação. De acordo com a empresa, o produto usado para impermeabilizar o solo é natural e feito com óleos vegetais. A aplicação é o trabalho de terraplanagem comum, adicionando o aditivo e o produto, o estabilizante. Após um mês e meio, a Prefeitura de Bom Despacho coletou amostras para teste de resistência, que é feito em um laboratório de Belo Horizonte. O objetivo é nós verificarmos qual que é a resistência que o material deixou na estrada. O importante nessa reforma da estrada aqui é que a gente tenha uma resistência acima de 85 CBRs, que a gente poderia, eventualmente, até colocar um asfalto. As melhorias nas estradas são esperadas há anos pelos moradores, principalmente pelos produtores rurais. A produção na fazenda do Jaques é de 8 mil litros de leite por dia. Ele conta que um caminhão já ficou atolado no caminho, o que prejudicou o escoamento da produção. A informação que a gente teve foi que esse pavimento ecológico duraria cinco anos. Há apenas dois meses ele foi feito, mas tem um bom desempenho. Nós tivemos um período de muita chuva e o pavimento está praticamente igual quando foi feito, ao contrário daqui na frente, na estrada, que já se encontra bem esburacado. 60% da produção de bom despacho é voltada para o agronegócio. São cerca de 1.600 quilômetros de estrada de terra e com as chuvas intensas do início do ano, as condições das estradas pioraram muito. E boa parte hoje está, sim, cheia de buracos, lama e também muita água empoçada. A prefeitura informou que faz a manutenção das estradas rurais três vezes ao ano, que gera um alto custo. Segundo a prefeitura, atualmente, o gasto com a manutenção das estradas rurais do município chega a 4 milhões de reais por ano. Caso a nova técnica de pavimentação seja aprovada, num período de três anos, a intenção é asfaltar 400 quilômetros de estrada. O novo asfalto tem custo de 160 mil reais por quilômetro compactado. Nós vamos fazer gradualmente, na medida que a gente for tendo recursos, inclusive o dinheiro do ITR, é o imposto que os produtores pagam, que hoje vem para o município, será usado integralmente para a aquisição desse material, para podermos conseguir, nesses três anos agora, fazer pelo menos as estradas principais, as principais vias de escoamento da cidade de Buenos Aires. Está bacana, por enquanto, o pedacinho ali. Já que deu certo, vamos aproveitar e aumentar esse asfalto aí. Pará de Minas também está em fase de teste com este novo tipo de asfalto. A cidade tem 60% da produção voltada para o agronegócio e a avaliação do trecho pavimentado será feita em quatro etapas. Nós vamos testar, nós mandamos para o laboratório qual é a dureza envolvendo ali aquele solo, antes de começar o serviço, depois que fizemos toda essa tratativa, e aí nós vamos monitorar dia 1, dia 10, dia 20 e dia 30, ou seja, em um mês contínuo. Se a pavimentação for aprovada, será elaborado um programa para definir as estradas que devem ter prioridade para receber o asfalto. Nessa primeira análise, o custo operacional vai ficar em torno de 50% menor em relação ao processo convencional.